Primeira crônicas 12 verso 8 ao 14 é o tema deste retiro, mas eu queria ler com você antes 49 de Gênesis, capítulo 49 de Gênesis, o verso 19 Gênesis 49, Jacó abençoa seus filhos e morre, então O verso 19 diz assim, Gade será atacado, uma tropa, um bando lhe atacará, lhe acometerá Mas é ele que o atacará e o perseguirá Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá Curve a sua cabeça, vamos orar Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá Obrigado Senhor pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo aqui entre nós Que o Senhor Jesus fale grandemente com cada um Senhor, me usa para falar aos teus filhos nesta noite Em nome de Jesus todos disseram amém Então, observe o capítulo 49, versículo 3, Rubem Versículo 5, Simeão e Levi Verso 8, Judá Verso 13, Zebulon Verso 14, Isaacar Verso 16, Dan Versículo 19, Gade O versículo 21, Naftali O verso 22, José E o verso 27, na outra página, olha lá Benjamim Aqui nós temos, no capítulo 49, a relação dos filhos de Jacó As tribos de Israel que nós conhecemos, você sabe disso, vieram, teve origem nos filhos de Jacó Os doze filhos de Jacó E Gade era um dos filhos, o oitavo filho de Jacó com a serva Zilpa Então, a Bíblia diz que Jacó estava, no fim dos seus dias, estava no Egito E ele estava na cama, e ele reúne os seus filhos, os seus doze filhos À sua volta, e ele abençoa cada um dos filhos dele Então, se você observar o capítulo 49 É quando o pai transmitia a bênção para o filho O Espírito Santo, naturalmente, inspirava, ou inspirou Jacó a profetizar algo para cada um dos filhos O que cada um dos filhos seria, a partir daquele momento, no futuro E a bênção para o filho Gade Diz assim, uma tropa o atacará Mas é ele que vai atacar e vai perseguir Então, pelas palavras do pai Pelas palavras de Jacó, a tribo de Gade seria uma tribo guerreira Na própria bênção do pai sobre o filho Já dizia que o filho iria ser um guerreiro Um lutador Uma pessoa de guerra Ou a sua tribo iria ser exatamente isso Aí, abraçou a Bíblia agora lá em 1ª Crônicas No capítulo 12, do verso 8 ao 14 Nós temos aí, então, o tema do retiro Capítulo 12, de 1ª Crônicas O versículo 8 E dos gaditas Então, a gente sabe que os gaditas são procedentes de Gade É uma tribo A tribo de Gade Uma das doze tribos de Israel E os gaditas Se retiraram a Davi Se uniram a Davi Onde Davi estava, num lugar deserto E os gaditas eram varões Ou guerreiros corajosos Eles eram pessoas de... Não apenas lutadoras Mas eram pessoas corajosas Não tinha tempo ruim para eles Ainda que uma tropa atacasse Eles não se dariam por vencidos Eles contra-atacariam E aí, eles é que perseguiriam o inimigo Até destruí-los Então, eram guerreiros corajosos Prontos para a luta Prontos para o combate E sabiam lutar com escudo e com lança É interessante É sobre isso que eu vou falar aqui A metade Que está no meio aqui Na metade desse versículo Eles eram valentes Ou homens de guerra Diga comigo Homens de guerra Eles eram pessoas que lutavam Em favor da nação Em favor da sua tribo E agora em favor de Davi Então, eles eram guerreiros Eram homens de combate De luta Prontos para o combate E sabiam lutar com escudo E com a lança Que eram dois instrumentos de guerra Eles eram ágeis Eles eram hábeis Vamos dizer assim É interessante como Davi era hábil No manejo de um estilingue A uma distância Ele acerta bem num ponto Vital Do gigante Golias Então, é muito interessante É isso que eu quero falar para vocês Nessa noite Nós estamos numa luta E o escudo e a lança É interessante que são dois instrumentos de combate Uma de defesa Uma de defesa E outra de ataque E aí você vai lá para Efésios capítulo 6 Você tem a armadura de Deus E se você analisar a armadura de Deus Toda a armadura de Deus Ela é composta Também De uma armadura de ataque E de defesa Você ataca E você se defende É que nem aquela luta no rinho O boxeador, por exemplo Ele precisa saber Dar no ponto Exato do seu oponente Mas também ele treina Para se defender Que é importantíssimo E é interessante Que ele Uma luta, por exemplo No boxe Você observa assim Que Ele estuda O ponto O momento exato De atacar Ele não fica gastando energia E ele estuda O ponto exato Para atacar o seu inimigo Então aqui a gente vê Na luta Não apenas nesse tempo Mas hoje É igual A gente precisa Atacar E se defender A gente precisa entender Quando é momento de atacar E quando é momento de defesa A gente precisa entender Que isso vai acontecer Quando é momento de você Ficar firme e lutar E quando é momento de você Se retirar Então E sabiam lutar Com escudo E com lança E tinham a bravura De um leão Eu falei sobre isso aí Ontem Eu chego assim A pensar Irmãos Também Estive lendo Estive pesquisando Sobre isso Eles não tinham Eles não tinham Nenhuma máscara Eles não tinham Nenhum negócio Que eles Colocavam no rosto Por exemplo Para sair No momento de guerra Eu acredito Que eles foram Vistos Pelos próprios Enemigos Que eles tinham Uma aparência De leão Então Ele está falando Da bravura Da coragem A gente olha Para o leão E você observa Um animal Mais sério Do que Então O que a gente Vê nisso A seriedade Quanto a isso Entender Que nós estamos Numa luta E A gente Está Lutando Com bravura E eles eram Ágeis Como gazela Nos montes Provavelmente As batalhas Aconteciam Nos montes Também Imagina você Você tem que Subir e descer Subir e descer Um monte E a bíblia diz Que eles eram Muito rápido Muito ágeis Até por causa Das flechas Das setas Dos inimigos Então Era um Uma tribo É É De pessoas Corajosas De pessoas Prontas Para a luta De pessoas É Sérias Não Não iam De qualquer Jeito Para a luta E colocava Seus inimigos Para correr E os perseguia Então Eu quero Falar sobre isso Nessa noite Homens De guerra Para Pelejar E assim E assim E assim Foram Os gaditas Uma tribo Valente Determinada E séria E séria Na batalha Dias atrás Eu estava Numa livraria E Vi um livro Talvez aqui Alguns de vocês Já leram A arte da guerra Alguém já leu? A arte da guerra Eu não tinha lido Esse livro Esse livro Me chamou a atenção Exatamente pelo título É um título Que chama a atenção A arte da guerra E a proposta Desse autor É um livro Ele já foi publicado Em vários idiomas O livro É um tratado Militar Escrito durante O ano 4 a.C. O autor Su Tzu Ele foi Um estrategista Chinês Que comandou E venceu Várias batalhas E o livro Ele não apenas Esse livro A arte da guerra Ele não apenas Influenciou Chefes de estado Em suas causas Bélicas Como tem Como influenciou E tem influenciado Ainda Executivos No mundo Dos negócios Olha que coisa interessante Ou seja Economistas Administradores Estão lendo E aplicando Esses princípios Da arte da guerra Em seus negócios A ideia do livro É vencer Uma guerra Antes mesmo De desembanhar A espada Ou seja Vencer uma guerra Sem danos É a proposta Da arte da guerra O autor diz Que para vencer Uma guerra Você precisa saber Ou conhecer Três coisas Primeiro O território Em que se trava Uma batalha Segundo Segundo Conhecer Conhecer-se A si mesmo E terceiro Conhecer Quem é o seu Oponente Quem é o seu Inimigo Esse livro Ele contém Treze capítulos E cada capítulo Aborda então Um aspecto Da guerra Compondo um panorama Dos eventos E estratégias Num combate E ele diz Ainda O autor Diz assim Seja vigilante E esclarecido Quanto Ao seu inimigo Ou seja Antes de eu lutar De eu guerrear De sair para lutar Contra um inimigo Eu preciso conhecer Como é que meu Inimigo Luta Quais são as suas Estratégias Como é que ele vai Lutar Então ele fala isso O autor Desse livro E eu quero dizer Para vocês Que você tem Na sua mão O maior manual Sobre guerra Sobre batalha A Bíblia Levante essa Bíblia sua Levante assim Aleluia Aleluia Diga comigo A Bíblia É o meu manual É o meu compêndio Que fala sobre guerra Sobre batalha Eu amo a Bíblia Diga alguma coisa Em relação a Bíblia Para você Aleluia O livro dos livros Manual de batalha Então Quando a Bíblia Fala de batalha Ela fala Algumas coisas Por exemplo Primeiro Reconhecer Que Deus vai à frente Do seu povo Para guerrear Segundo Devemos obedecer E confiar Em todas as Estratégias Ou instruções De Deus Terceiro O que a Bíblia Fala sobre guerra Ou a arte da guerra A Bíblia diz Que precisamos Confiar Na palavra de Deus E não vacilar Uma outra coisa Nunca Entrar Em acordo Com o inimigo A gente Ouve isso Se você não pode Com o seu inimigo Junte-se a ele Mas no nosso caso Não é o caso A gente não pode Se juntar a ele A gente vai ver isso Ah, eu não quero Me envolver Com o inimigo Né Mas Então Nunca entrar em acordo Com o inimigo E sexto Exaltar O Senhor E glorificar O seu nome Pela vitória Alcançada Então diga comigo A vitória É certa Porque ela vem Do meu Senhor Jesus Dá uma salva de palmas Para Jesus Aleluia Homens de guerra Eu quero falar então Sobre isso Homens de guerra A arte Da guerra Espiritual Eu quero começar Dizendo para você Assim Que Estamos Em guerra Nós estamos Em guerra O pastor Hernandes Dias Lopes Ele já dizia Nos seus livros A vida cristã Não é Um piquenique E nem Uma colônia De férias A vida cristã É um campo De batalha Então meus irmãos Nós estamos Em guerra E lá no livro De Efésios Capítulo 6 A partir do versículo 10 Fala com quem É a nossa guerra Ou com Com quem nós vamos Lutar A Bíblia diz que Não é contra a carne E nem contra o sangue A minha guerra A minha batalha Não é contra você E nem você Contra vocês E nem você Contra o seu irmão A batalha De um crente A guerra De um cristão É contra O diabo E seus demônios Ok meus irmãos Então Nós estamos Em guerra E a nossa luta É contra Os principados As potestades Os dominadores As hostes espirituais Da maldade Se nós Não tivermos A consciência De que estamos Em guerra Já estamos Derrotados Antes mesmo De entrar nela Se você Não tiver Consciência De que você Está numa luta Espiritual Numa guerra Numa batalha Você já está Derrotado Mateus capítulo 10 Versículo 16 Jesus disse assim Eis que eu vos envio Como ovelhas Para o meio Dos lobos Eu pergunto Para você Nessa noite Os lobos Convivem Pacificamente Com ovelhas De modo nenhum E por isso Jesus disse Jesus queria Que os seus discípulos Tivessem A absoluta certeza Da sua missão Recebida Que a sua missão Recebida Não seria Nada fácil Não seria Um passeio Por isso A nossa vida Não é Um piquenique Quando a gente Fala de batalha Espiritual Ou de guerra Espiritual Existe Vamos dizer Vamos dizer assim Toda batalha espiritual Ela é Invisível Ela se trava Entre O bem E o mal E a chave Espiritual Ou a chave Para vencer A guerra Espiritual É saber Como eu disse Há pouco Quando é momento De manter-se Firme e lutar E quando é momento De fugir Quando é momento Então De manter-se Firme E lutar Atacar E quando é momento De fugir Ou De defender Então Por exemplo Numa dessas perguntas Que os jovens Fizeram Um jovem perguntou assim Pastor O que que eu tenho Fazer O que que eu tenho Que fazer Quando Eu convivo Com uma pessoa Um irmão Que é uma pessoa Muito difícil Eu jogo Para vocês Essa pergunta Em termos De batalha Espiritual De guerra Espiritual O que que a gente Tem que fazer Manter-se Firme E lutar Ou temos Que fugir Me respondam Manter firme E lutar Porque você Tem uma situação Na sua Família Você vai Fugir Você vai Sair De casa De jeito Nenhum Você tem Que manter-se Firme E lutar Agora Eu pergunto Para você Você Está sentado No teu Sofazão Lá da sala Você Depois de um dia Trabalhoso Quem sabe De um grupo Familiar Do culto E você Senta Você está Sozinho E já passou Das onze E você está Com a televisão Ligada E você Começa A mexer No canal Nos canais Da televisão E você Se depara Com uma cena Ou com um tipo De filme Eu pergunto Para você Você se depara Com algo Impróprio Depois das onze Você tem Que manter-se Firme E lutar Ou você tem Que fugir É isso aí Palmas Para Jesus É isso aí Vocês aprenderam Vocês estão aprendendo A lutar Tem que fugir Vai ficar na frente Da televisão E dizer Vou lutar Eu vou vencer É Vai vencer Coisa nenhuma Vai pecar Então É importante É a chave Para vencer A guerra espiritual Assim Temos que lutar Quando tem que lutar Quando tem que se lutar Não pode fugir Agora Quando é momento De fugir Não é momento De lutar É momento De fugir E isso Na guerra espiritual Ela é muito importante Então A guerra espiritual A gente fala muito Sobre libertação O que é Libertação Libertação Já é uma luta Corpo a corpo De perto Entre os servos De Deus E os espíritos Malignos Que opera Em nível De solo E qual é o objetivo Deles Dominar E possuir O ser humano Por isso Meus irmãos Que nós estamos aqui Para ser fortalecidos Afim De saquearmos O inferno E povoar O céu Deus quer levantar Um grande exército E são vocês E são E somos nós Que vamos Transportar Pessoas Das trevas Para O reino Do filho Do seu amor Palmas para Jesus Dá uma salva De palmas Para Jesus Aleluia Graças a Deus Irmãos A libertação Então Que é uma luta Uma guerra De solo Baseia-se Em duas coisas Por exemplo Em expulsar E demônios Jesus fez muito Isso No seu ministério Se você abrir Os evangelhos O livro de Marcos Por exemplo Que é um livro Sucinto Muito objetivo Você vai ver Jesus Nos primeiros Textos da bíblia Ali No primeiro capítulo Ele expulsando Demônios Então A libertação Ela acontece Eu se baseio Em duas coisas Expulsar Demônios E Na purificação De uma pessoa Ou seja Levar A pessoa A se separar Do pecado Através Do arrependimento Da renúncia Confissão De pecados Pois eu disse aqui Hoje de manhã Porque os demônios Eles se alimentam Dos pecados E das iniquidades Do ser humano Então Uma pessoa Ela precisa ser Liberta Ela está escrava Ela está escravizada Ela precisa ser Liberta E então Trabalhar com a pessoa No aspecto De Purificação Que é Uma Limpeza Que é Uma renúncia É um arrependimento Então O propósito Da libertação É eliminar A carniça E purificar O espaço Que ela Ocupa Você já observou Por exemplo Quando você Isso acontece Fura o saco De lixo O saco de lixo Está lá Num lugar Na sua casa E você Remove aquele saco De lixo Para pôr lá na frente Porque o lixeiro Vai passar Mas você já prestou Atenção Que mesmo você Tirando aquele lixo Fica Algum resíduo Um líquido Um cheiro Às vezes ruim E não começa A juntar Às vezes Músquica Aí o que Você tem que fazer Jogar uma água Passar uma vassoura Tirar aquele líquido Para que? Para que os mosquitos Não venham novamente Então A libertação Ela ocorre Dessas duas maneiras Você remove O lixo E limpa Depois Purifica Que é Levar a pessoa A renúncia Ao arrependimento Para que ela Seja Curada Liberta Liberta É preciso lembrar Que libertação É uma parte essencial Na preparação Do corpo Da alma E do espírito Da noiva de Cristo Que somos nós E nós estaremos Nos purificando Para o arrebatamento Da igreja Quem crê no arrebatamento Diga amém Amém Quem crê no arrebatamento Diga glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Meus irmãos Capítulo 61 Versículo 1 De Isaías Diz assim O espírito Do senhor Jeová Está sobre mim Porque o senhor Me ungiu Para pregar As boas novas Aos mansos Enviou-me Para curar Os quebrantados De coração Como é que Deus vai fazer A obra Na vida Dessas pessoas Que estão sofrendo Por vocês Irmãos Ou através De você Cheio do espírito Santo Uma pessoa Pode magoar A outra Uma pessoa Pode entristecer A outra Uma pessoa Pode trazer Um trauma A outra Mas a bíblia Nesse texto Está dizendo também Que uma pessoa Pode curar A outra Diga sim Eu quero Ser usado Por Jesus Amém Então Eu quero Falar aqui Sobre Batalha Estou falando Sobre Sobre isso Eu quero Ressaltar O que a bíblia Já diz Sobre estratégias Táticas Ação do inimigo Como Já vimos Até aqui Conhecer o inimigo Para lutar E vencê-lo Eu quero Deixar uma coisa Bem clara Aos irmãos Eu não quero Fazer nenhuma Apologia Do diabo Mas eu quero Pela palavra De Deus Situá-lo Exatamente Onde ele está Para que você Para que a gente Possa ser Esclarecido Com quem Você está Ou com quem Você estará Lutando Daqui pra frente Pastor Jorge Linhares Ele disse Uma coisa interessante Ele disse assim Se pararmos De falar Do diabo Ele Toma Conta De tudo E destroça A família E ele diz Ainda O único lugar Onde se fala Do diabo Onde ele é Desmascarado É no meio Do povo De Deus Então Nós vamos Estar aqui Irmãos Falando sobre As táticas As ações Do inimigo Talvez você diga Assim Pastor Eu não quero Me envolver Nesse negócio Eu não Eu aceitei Jesus Eu não quero me envolver Na luta Eu não quero lutar Contra o diabo Eu queria ser um crente normal Sabe pastor Eu queria ir pra igreja Ir pra casa Queria fazer evangelismo Eu queria Fazer algumas coisas Mas eu não queria Esse negócio Porque eu já vi isso Irmãos Eu já vi Deus chamando pessoas Isso é sério Irmãos Deus chamando pessoas Falando através Da De uma De uma palavra profética E as pessoas Se recusando Para o ministério De libertação Então Se Deus Chamar você Se Deus Tem um propósito Com você Independente Se você tem um ministério Mas a verdade É que todos nós Estamos envolvidos Nessa batalha Por que que é Errado pensar Assim? Não quero lutar Pastor Não quero estar envolvido Na batalha espiritual Primeiro Não podemos viver Camuflados Camuflados O crente Meio detetive Meio espião Ele não pode Ele não pode viver Porque Eu disse isso aqui Hoje de manhã também O diabo não brinca De ser diabo Segundo Ele já atacou Os crentes Antes de você Olha lá A palavra que tem Em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 E versículo 9 1 Pedro Capítulo 5 Verso 8 E verso 9 Sede sóbrios Vigiai Porque o vosso adversário Anda ao derredor Bramando como o leão Buscando a quem possa tragar Veja o versículo 9 Resistam-lhe Como? Permanecendo firme na fé Agora Sabendo Que os irmãos Que vocês têm Em todo o mundo Estão passando Pelos mesmos Sofrimentos Então Você Não é A última Bolachinha Do pacote Tá? Os nossos irmãos Já sofreram Já lutaram E você precisa Entrar na guerra Diga para o irmão Que está do seu lado Assim, né? Dá uma sacudida nele Diga assim Entra na batalha Entra na batalha Irmão Terceiro Muitas pessoas pensam Que se não incomodar o diabo Ele não nos atacará Não, pastor Não, pastor Eu vou deixar ele no canto Não mexo com ele E ele não vai mexer comigo Isso é o maior engodo É o maior engano Por quê? Porque se o deixarmos Ele assim Daremos mais chance De agir Deixando Trabalhar Sem ser Incomodado Nós estamos na batalha E nós vamos encontrar As situações E nós vamos enfrentar As situações Claro A Bíblia também Ela fala Ela fala Do momento de atacar E do momento De fugir A gente Não pode É ficar aí Tipo Caça-fantasma Procurando E comprando Briga com ele Eu conheci Vou dizer isso bem rápido Eu conheci um monstro Que fazia isso E ele foi atirado De um prédio Quatro Você Ao aceitar Jesus Você já declarou guerra Você já aceitou Jesus Então você já declarou guerra Cinco Observe algumas situações Talvez sem saber Você esteja enfrentando Algumas batalhas Pode ser que não tenha Consciência De alguma perda sofrida E requer que você Como soldado Entre na luta Na batalha E lute Por exemplo Você conhece Alguém muito próximo De você Que está grávida E ela diz Que a solução Para o seu dilema É fazer aborto É uma luta É uma guerra Segundo Você descobre Você descobre Que seu filho Ou seu irmão Ou alguém muito querido Está usando drogas Isso é uma guerra Vou ficar firme Permanecer Ou vou fugir Três Você descobre Na sua casa Um esconderijo De material pornográfico Tem que entrar Na batalha E guerrear por isso Alguém da família Tenta o suicídio Uma amiga Ou um amigo Confessa que foi abusado Seu amigo Se rebelou É dominado Pelo rock Mudou o estilo De se vestir E falar Vive mais Com outras pessoas Do que em casa Luta espiritual De repente A mãe De seu melhor amigo Foi embora De casa Morar Com uma outra mulher Que é lésbica Vocês estão entendendo As situações Irmãos De repente Sua família Foi invadida Por coisas estranhas Separações Doenças Dívidas Insetos Uma vez Eu estava na igreja Uma irmã Me ligou E disse assim Pastor Por favor Vinha correndo Aqui em casa Aconteceu Um negócio esquisito Estranho Mas saia daí Voando Pastor Eu fui Quando cheguei Assim na casa Da irmã E entrei Pela cozinha Estava ela Com o esposo Você sabe O que é A lajota Explodir Como pipoca Como se você Estivesse arrancando A lajota Como se arranca Um papelão Pum 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 Eu chamei o casal Chamei os dois E falei assim Fica aqui comigo E aí eu comecei a expulsar E graças a Deus Deus Deu a vitória Palmas para Jesus Então irmãos É batalha Alguém Alguém da família Nessas situações E aí o que você vai fazer E aí o que você vai fazer Às vezes dentro de casa Às vezes com alguém da família Um amigo muito querido Você vai cruzar os braços Ou vai estender a mão E lutar Abençoar Interceder por ele Conhecer para vencer Como disse o teólogo e pastor R.C. Sproul Há dois erros Que nós podemos cometer Em relação a Satanás E seus demônios Primeiro Diga comigo Subestimá-lo O que que é isso? É ignorar As suas táticas Pois assim ele prefere Para atrair A uma de suas Armadilhas Segundo Coríntios 2.11 Paulo disse assim Pois não Ignoramos Os seus ardis Então Esse é o primeiro Erro Subestimar O nosso inimigo Se nós não podemos Subestimar pessoas Quanto mais subestimar O inimigo Segundo Superestimá-lo Diga comigo Superestimá-lo Ou seja Colocar ele Muitas vezes Acima de Deus Elevá-lo Ao mesmo nível De Deus Então nós vamos Ficar paralisados Pelo seu poder Ameaçador Então O pastor R.C. Sproul Ele diz Nem uma coisa E nem outra Não devemos Ficar acuados E nem Obsticados Por ele Não devemos Temê-lo Mas também Não devemos Tratá-lo Como se ele Não existisse Um outro pastor Teólogo Ele disse assim Não pode haver Uma teologia Saudável Sem uma Demonologia Correta Satanás Pode ser Grande para nós Mas ele Não será Grande Para Jesus A demologia Tem que ser Correta Mas diga assim Satanás Pode ser Grande Para nós Mas não Para Deus Faça assim Mas não Para Jesus Dá uma salva De palmas Para Jesus Então vamos Vamos conhecer um pouco O nosso inimigo Primeiro É a sua existência Diga comigo Sua existência Eu espero Que todos Que estejam aqui Acreditem Na existência Do diabo Porque tem pessoas Que dizem Eu não acredito Na existência Do diabo Quando alguém Diz isso É uma das coisas Que o diabo Mais gosta De ouvir Chegam até a dizer Que o diabo É invenção De alguns Para amedrontar Os ignorantes E supersticiosos Mas eu vou dizer Uma coisa Se alguém Não acredita Nele Tal pessoa Poderá entender As armadilhas Nas quais Caem Continuamente Seu anonimato É o supremo Requinte Da sua Estratégia De ação É isso Que ele quer Que as pessoas Continuem A dizer Porque é uma Estratégia dele Seu anonimato Consiste Em fazer Crer Que ele Realmente Não existe Quem não Existe Não pode Ser visto Combatido E vencido E vencido Eu gosto Muito da frase Do americano Evangelista Que já viveu Já passou Por este mundo D.L. Mody David L.L. Mody 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 disse assim Eu creio Na existência Do diabo Por duas razões Primeiro Porque a bíblia Diz que ele Existe E segundo Eu já fiz Muitos negócios Com ele No novo testamento Há 31 vezes Menção Ao todo Na bíblia Ele é mencionado 53 vezes A gente não pode Ignorá-lo Dois Os nomes Os nomes Do nosso Inimigo Satanás Quer dizer Adversário O nome Satanás Refere-se Ao caráter Dele Enquanto Que diabo Refere-se Às Ações Dele Satanás Refere-se Ele Como Adversário E diabo Refere-se Às As artimanhas Dele Adversário Trata-se De alguém Que é Seu inimigo Que tem Algo Contra você Ele Tem algo Contra O ser humano Ele tem Algo Contra a pessoa Que é Imagem e Semelhança De Deus Talvez Você deve Se lembrar De algum Valentão No tempo Da escola Que não Parava De provocá-lo Ou de Persegui-lo Ou talvez Moça Você se Lembre De uma Menina Que não Parava De fazer Mexericos A seu Respeito Cada um Tinha Um Adversário Enquanto Que Satanás Refere-se Ao caráter Diabo Refere Às Suas Obras Por isso O apóstolo João Disse Na sua Primeira Carta Capítulo 5 Verso 8 Para isto Se manifestou O Filho De Deus Para desfazer As obras Do diabo O que Que levou O pastor Esse anjo A tornar-se Em Um demônio Um diabo Satanás O seu nome Era Lúcifer Que quer dizer Aquele Que brilha E O que Levou Ele A Ser Expulso Do céu O que Originou Nele Foi O Orgulho O orgulho Foi a Causa Da sua Queda O orgulho Foi o pecado Que alterou Lúcifer Do bem Para o mal Ele Ele estava Movido Pela sede De que era Merecedor De toda Adoração E louvor No livro De Ezequiel E no livro De Isaías Ezequiel Capítulo 28 E Isaías No capítulo 14 Você vai Entender A história Está se falando A um homem Mas esse homem Não é tudo isso Ela está Mostrando Alguém Acima Desse Homem Ezequiel 28 17 Elevou-se O teu coração Por causa Da tua Formosura Corrompeste A tua Sabedoria Por causa Do teu Resplendor O pastor O pastor Ron Lodes Disse que Lucifer Deve ter Ficado Tão Impressionado Com a sua Própria Beleza Inteligência Poder E posição Que começou A desejar Para si A honra E a glória Que pertencia Somente A Deus Muitos teólogos Acreditam Que a partir Deste pensamento O sentimento De Lúcifer É que desencadeou A rebelião No céu Orgulho É roubar A Deus De Deus A glória Que somente Pertence a ele Lúcifer Disse Eu subirei Ao céu Eu exaltarei O meu trono Acima das estrelas De Deus Subirei Acima Nas mais altas Nuvens Serei Semelhante Ao altíssimo E o evangelista Billy Graham Diz-se que Todos os pecados Originam-se No orgulho Começam Pelo orgulho Todo pecado Como a pessoa Pratica Tem início Como orgulho Por isso Cuide disso Cuide Com o orgulho Que é um sentimento De superioridade É achar Que é melhor Do que os outros Achar Que sabe mais Cuide com isso Uma outra coisa É importante cuidar Com a insatisfação Alguns teólogos Acham também Que junto Com esse orgulho Houve uma Insatisfação Você vai descobrir Isso em Isaías Ezequiel Lendo Onde Lúcifer Estava Nada está bom A insatisfação Nada está bom Sempre achar Que a grama Do vizinho É mais verde Que se estivesse Em outra igreja Em outra família Em outra situação Estaria melhor Cuide com isso O filho pródigo Saiu de casa Por causa da insatisfação Não estava bom Ele tinha tudo Mas não estava bom Cuide com o espírito De independência Você é independente Mas você também É dependente Do seu irmão Você precisa Do seu irmão Você tem os seus dons Os seus talentos Mas você precisa Do seu irmão Você precisa Da ajuda dele Então Ter um espírito Independente É agir Sempre sozinho Não se envolver Em alguém desobediente Não dar satisfação A ninguém Não presta conta Para ninguém Chega e sai A hora que quer Participa daquilo Que só lhe interessa Anda na contramão Cuidado Não haja assim Se você estiver Agindo assim Peça perdão Para Deus Porque você Está na Na beirada De um precipício Porque a Bíblia diz Que o orgulho Precede A ruína Orgulho Antes de uma pessoa Cair Venha antes O orgulho Orgulho Precede A ruína Terceiro ponto O nosso inimigo Ele não é eterno Ele teve um começo Ele foi criado Por Deus Não como Satanás Mas como um anjo Poderoso Então nós não podemos Atribuir a ele Os atributos infinitos O eterno De Deus Sendo assim O nosso inimigo Não é Onisciente O que que é Este princípio eterno Que somente Pertence a Deus Tudo sabe Ainda que o inimigo Ele possa Tramar Alguma coisa Mas ele não sabe Se vai acontecer Na vida De um crente Por exemplo Deus vem E Vem Intervir Nisso Diga assim Eu tenho A proteção Do sangue De Jesus Fique em pé Um pouquinho Fique em pé Um pouquinho Dá uma levantada Nos braços Diga glória a Deus Pode sentar Ele não é Onisciente Por isso Ele não conhece Os nossos pensamentos Mas ele pode Entender O que você E eu Estamos pensando Pelas nossas Atitudes E as nossas Ações Os nossos pensamentos Somente Deus Conhece Então ele Não é Onisciente Ele não é Onipresente Ele não pode Estar em todos Os lugares Ao mesmo tempo Ele age Através Dos Demônios Algumas pessoas Por exemplo Acreditam Algumas pessoas Perguntam Pastor Quem são os demônios Algumas pessoas Chegam a acreditar Que são espíritos De pessoas Que morreram E não é A Bíblia Fala sobre isso A Bíblia Não ensina isso A Bíblia Ensina que os mortos Tanto bons Quanto maus Eles deixam De tomar parte Deste mundo E vão para o seu Devido lugar E o nosso inimigo Ele não é Onipotente Ou seja Ele não é Todo Poderoso Só que ele Não perdeu A sua patente Por exemplo Aqui Quem já não assistiu Aquele filme De guerra De soldados E tal Que o cara Ele 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 está ali Graduado Nas forças Armadas Do seu país E ele se rebela E ele monta Um outro exército E começa a combater O seu próprio país Satanás é assim Alguém que é especialista Alguém que conhece Que sabe manusear As armas O nosso inimigo Ele é invisível E por ser invisível Ele é espírito E por ser espírito Ele pode ser mais vivido E mais experiente Por isso que ele leva Uma certa vantagem Sobre a raça humana E apesar Do seu estado natural Ele e seus demônios Podem Se materializar Ele pode se apresentar Na forma humana De um animal De uma serpente De um morcego De um bode De um dragão É isso que Paulo Fala aos coríntios Capítulo 11 Versículo 14 Que Satanás Se transforma Em anjo De luz Para que? Para enganar As pessoas E levá-las a pensar Que é um anjo De Deus Se José Smith Tivesse seguido O conselho De Paulo Jamais existiria A seita Dos mormons Sabia disso né? Satanás E os seus demônios É que finge Ser espíritos De pessoas Que já morreram Existe fantasma Pastor? Não O que existe São demônios Pode ser Que até As pessoas Que moravam Naquela casa Estivessem envolvidas Com o ocultismo Com o espiritismo Por isso Estas coisas Estranhas Esquisitas Estejam acontecendo Hebreus 9 27 Então os demônios Eles não são espíritos De pessoas Até dizem assim né? Que Quando Vemos alguém Que já morreu São pessoas Que deixaram algo Para trás Nessa vida E ainda precisam Resolver Mentira São demônios Familiares São demônios Que convivem Com a família Muito tempo Então eles sabem Como agem Ele imita A voz Por quê? Porque ele está Familiarizado Com estas Pessoas Hebreus 9 27 Ao homem Está ordenado Morrer Uma única vez E depois O juízo Deus tem o poder De deter A alma O espírito Das pessoas Que morrem Elas não podem Elas não Não tem poder De sair De onde estão E vir nesse mundo Outra Ele é Observador Ele é um adversário Que observa Antes de atacar Por isso Pedro escreveu Sede sobra Os vigilantes O diabo O vosso Adversário Anda em derredor Como o leão Que ruge Procurando Alguém Para Devorar Então ele fica o quê? Observando Ele fica observando Como a gente é em casa Como a gente é na igreja Como na rua E ele tem um pensamento Para as pessoas Ele tem um propósito De destruição Lembra que eu falei Usei o exemplo De um boxeador Boxeador não vai Não Ele estuda Ele observa Aí no momento certo Ele ataca Ele é Mentiroso João 8 44 Vamos ler João 8 44 Esse texto é muito conhecido Jesus disse Não tendes Vós tendes Por pai Ao diabo E quereis satisfazer Os desejos Do vosso pai Ele foi Homicida Desde o princípio E não se apegou A verdade Pois não A verdade Nele Quando ele mente Fala da sua Fala do que lhe é próprio Ou fala a sua própria língua Pois ele é mentiroso E Pai É a única Paternidade Dada Ao diabo Pai da mentira Aonde começou a mentira Com quem Com O diabo E aonde está Essa mentira Lá no começo Quando 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 Eva Foi tentada E ele então Ele tenta trabalhar Nas palavras Que Deus disse Para Eva Vocês vão morrer mesmo? Você está certa? Foi isso mesmo Que Deus disse? Então ele É Mentiroso O diabo Está Com isso Afirmando o que? Que não há Impunidade Então ele é mentiroso A Bíblia diz alguma coisa A respeito de Alguma área da nossa vida A Bíblia está dizendo A verdade E ele diz assim Será mesmo? Será que isso É verdade? Diga Deus Tenha misericórdia De nós Nos guarda Senhor Amém O nosso inimigo Ele é Enganador Ele tenta nos convencer De que O certo É errado E o errado É o certo Lembra do que eu disse aqui De alguém Que deixa seu casamento Para se juntar A uma outra pessoa Afirmando ser Esta vontade de Deus É um engano Esta pessoa Foi enganada Ludibriada Pelo inimigo O nosso inimigo Ele é astuto Ou astúcia Isto está falando Das suas estratégias Ou seja Ele nunca apresenta Algo A uma pessoa Aquilo que de fato É Ele não é bobo Ele não vai fazer isso Ele sempre vai mostrar O lado do prazer Para a pessoa O lado Vamos dizer assim Bom Mas jamais Ele já vai chegar E anunciar As consequências Ele já jamais Chega a alguém E diz assim Vou fazer de você Vou tornar você Um alcoólatra Não Não é desse jeito Que ele chega Mas ele diz Para a pessoa Ele diz assim Olha para essa bebida A sua cor A sua espuma É geladinha Está calor Você merece Não vai lhe fazer mal O que é que é um copo Ninguém está vendo É astúcia Engano Mentira O nosso inimigo Ele é maligno Ele é pura maldade Não há nada de bom Nele João 1 8,44 Nós vemos uma outra característica Do nosso inimigo Ele é mentiroso Salteador E homicida Desde o princípio Quando a Bíblia fala Que ele é homicida Ele está falando Do primeiro Homicídio Que aconteceu Quando Caim Quando Caim Matou O seu irmão Abel E quem é Quem é que instilou isso Certamente O diabo E eu pergunto Quem instiga Tanto crime Tanto ódio Tanta violência E morte No mundo Satanás E antes E antes Ele matar Ele pode ferir Uma pessoa Vejam Irmãos Como ele é mal Você pode observar isso Num filme de guerra Muitos soldados Estão feridos No campo de batalha Satanás Descobriu Que um soldado Ferido No campo De batalha Dá mais trabalho Um soldado Ferido Precisa Às vezes De cinco A seis Pessoas Para Cuidá-lo Ele pode Não matar Imediatamente A pessoa Mas ele pode Ferir Pessoas Porque Outras Tantas Pessoas Vão cuidar Dele É uma Estratégia De luta De guerra Por exemplo Abra sua Bíblia Em Apocalipse 12 Versículo 10 Uma outra Característica Do inimigo A Bíblia O chama De Acusador Acusador O que é que está escrito lá Meus irmãos Então ouvi uma Ouvi uma forte voz Dos céus Que dizia Agora Veio a salvação O poder E o reino Do nosso Deus E a autoridade Do seu Cristo Pois foi lançado Fora O acusador Dos nossos irmãos Que acusa Diante do nosso Deus Dia E noite Uma das tarefas Do diabo É Nos acusar O Espírito O Espírito Santo O Espírito Santo Jamais acusa Alguém O Espírito Santo Ele Mostra Para você Para mim Onde nós erramos E nos leva A se arrepender A confessar a Deus Só que o diabo Ele nos acusa Então Então quando a gente A gente A gente está fazendo Um enorme trabalho Para ele A gente está dando Uma mãozinha Para ele Eu me lembro Irmãos No início No início Da minha conversão Eu era bem recente Convertido E eu estava Numa das nossas Congregações E E num dado momento No meio do culto Manifestou-se um demônio Sempre que pegava Era um casal Sempre que pegava O rapaz Pegava a moça Se acontecesse Se a moça Caía O rapaz Também caía E eles tinham Uma força Excomunal O cara dava um chute Num banco Irmãos Naquela época Era um É diferente Né Nos assentos Hoje da nossa igreja Mas eram bancos Assim de Três, quatro metros Aqueles bancos De madeira Pesada Ele dava A chute Naquele banco Que rolava Sete Ou oito Pessoas Tinha que segurar E aí Eu estava no culto E me chamaram Para ajudar E eu fiquei lá Segurando a perna Do cara Um ficou segurando A outra perna Outro segurando o braço E aí o líder E aí o líder de jovens Ficou assim Na cabeça dele Expulsando Aí um dado momento O demônio falou assim Tem pessoas aqui Que estão em pecado Daí imediatamente Daí imediatamente O líder de jovens Que estava orando Na cabeça dele Disse assim O sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo o pecado Fechou a boca dele Jesus merece Uma salva de palmas Glória a Deus Aí é uma arma De ataque De defesa Você expulsa É ataque Mas é momento Que você tem Que se defender O que você vai dizer? Ele levantou Um argumento Ele está resistindo Um momento De libertação Ele vai perder O domínio Sobre aquela pessoa Então por isso Ele levanta Os argumentos Sobre Quem estiver ali Quem está ali E aí que A gente precisa Rebater Com A palavra de Deus Lembram quando Jesus foi tentar No deserto? Ele Ele resistia Com a palavra de Deus Ele dizia assim Está escrito O diabo conhecia A Bíblia Mas para a finalidade Dele Ele citava Até a Bíblia Mas com o intuito De levar Jesus A pegar Por isso que A tentação No deserto As tentações Que Jesus passou Foram as mais difíceis A gente não calcula Como foi difícil Para Jesus Satanás Estratejou As três Piores Tentações Mas Jesus Sempre dizia Está escrito Está escrito Diga comigo Está escrito Graças a Deus Irmãos Então É uma das Características Do nosso inimigo Eu preciso Eu preciso apurar Deste mundo Deste mundo Ele não está A Bíblia não está Dizendo que ele É o dono Do mundo O diabo Não é dono De nada Irmãos Ele não criou Nada Quem é que criou O mundo? Deus Foi o Senhor E é o que está lá No Salmo 24 Se você puder Ler depois Que a terra O mundo E aqueles que habitam Pertencem Ao Senhor É de Deus Foi Deus que fez Ele é príncipe Deste mundo Por quê? Por causa Dos seus ataques Das suas tentações Segundo a Coríntios 4,4 Ó O do Senhor É a terra E tudo o que nela existe E o mundo E os que nele vivem Não é dono de nada Irmãos Segundo a Coríntios 4,4 Veja o que está escrito lá O Deus Deste século Em outras traduções Ali está Veja que está A palavra Deus Em letra minúscula Não está colocando Ele como Nosso Deus Ele está falando O Deus dessa era O Deus Desse momento Né Que cega O entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz do evangelho Da glória de Cristo Que é A imagem De Deus Amém Meus irmãos É Há uma outra coisa Também Ele é O espírito Da desobediência Ele é o Deus Deste século Ele é o príncipe Deste mundo E ele também É o espírito Da desobediência É ele que leva As pessoas A desobedecer A se rebelar Né Ontem eu falei Né Ilustrei aqui Aquela questão Da gente não pode Fazer nada Né A gente não tem Não irmãos Isso aí É um veneno Da antiga serpente O interesse Do diabo É É trabalhar Nas palavras De Deus Nas ordens De Deus Nas ordenanças De Deus Nos mandamentos De Deus Vamos ver aqui O que ele pode Ele entra Por portas Abertas Ou conhecidas Como brechas As brechas São os pecados Praticados Por as pessoas Dois Ele não tem Nenhum senso De justiça E bondade Pode atuar Tanto numa criança Através dos traumas Dos abusos Da rejeição Como de um adulto Três Ele pode induzir Alguém A amaldiçoar A Deus Ele pode Implantar Os maus pensamentos Como rejeição E tantos outros Por isso Recusa Repreenda O mau pensamento Os maus pensamentos Às vezes Não são Propriamente Seus Mas São do maligno Ele pode Encorajar As pessoas A fazerem Coisas erradas Ele pode Teleportar-se Ele e seus demônios Podem viajar Através do espaço Pelo ar De um lugar Para outro Em instantes Ele pode Materializar-se Em um homem Numa mulher Num cachorro Num bode Numa serpente Ele pode Transmutar Objetos Isso quer dizer Um objeto Desaparecer De um lugar E reaparecer Em um outro Ele pode mudar As coisas Pessoas De lugar Para o outro Ele pode Fazer Levitar Coisas Ou pessoas Desafiando A lei Da gravidade Ele pode Predizer Mas não Garantir Que tal Coisa Vai acontecer Ele não Pode Controlar O futuro Ele pode Possuir Alguém É constatado Que toda Pessoa Possuída Por Satanás Ele mata Essa pessoa Conforme a Bíblia Ele pode Matar Roubar E destruir Veja Veja as pessoas Que foram Tomadas Por Satanás Na Bíblia Ele Obscurece A capacidade Humana De não Entender O evangelho Ele pode Colocar Uma doença Física Ou emocional Ou mental Numa pessoa Os demônios Podem possuir Uma pessoa Eles Entram E saem Pela boca Ou narinas Por onde Entram Os demônios Pela boca E pelas narinas Por quê? Porque se trata De um espírito Eles estão Associados A respiração Espírito E respiração É o mesmo Para a palavra Apneuma Observe o que está Lá em João Capítulo 20 Verso 22 João 20 Verso 22 E com isso Jesus Soprou Sobre os seus discípulos E disse Recebam O Espírito Então Eles saem Eles entram Através da respiração Pelas narinas E pela boca Eles saem Através do espirro De um bocejo De um suspiro De uma tosse Do vômito Com baba De um guspe Ou quando a pessoa Espuma Pela boca Se você quiser Anotar aí O livro de Lucas No capítulo 8 26 Fala sobre A Uma Personalidade Diferente Quando você estiver Trabalhando com as pessoas Lidando com as pessoas Fazendo libertação Ajudando outras pessoas A Alteração Vamos dizer Dessa pessoa Ela é diferente Do normal Então você vai observar É uma Personalidade Violenta Agressiva Desumana Indecente Sem respeito Sem pudor De se ferir Desejo De suicidas E homicidas E podemos Incluir Desânimo Doença Ou Até mesmo A depressão Ele pode Remover A palavra De Deus Do coração Das pessoas Ele pode Manipular O fogo A água O vento Quando Para seu Propósito Lembram Quando Jesus Estava com os discípulos No barquinho Ele pode Controlar Animais Esses dias Eu fui Orar Numa casa E A pessoa Estava 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 Bem doente E Quando Entrei Assim no quarto A pessoa Tinha um Cachorrinho Quando Entrei No quarto A pedido Da pessoa Aquele cachorrinho Já Aí Ele só Ficava Me encarando E Me assentei Perto Da Pessoa E toda Vez Que eu Tentava Me aproximar Da pessoa Aquele cachorrinho E Aí Conversamos Com ela E tal E aí Chegou o momento De orar Tudo Toda Vez Que eu Tentava Ensaiava Né Pra chegar A pé Da pessoa Ele saia Da cama E me encarava Não Você Aí Eu pensei Comigo Assim Eu vou orar Agora Por ela Esse Cachorrinho Vim Ele vai ver O que é bom Pra Tosse Não Brincadeira Irmão Mas eu pensei Assim Ele vai Invocar Comigo A hora Que eu Chegar Perto Da dona Dele Né Aí Eu falei Assim Pra Pessoa Agora Eu vou Orar Pra você Ele Aí Dei uma Encarada Nele Eu falei Assim Você Fica No teu Lugar Você Fica Bem Quietinho Aí Porque Eu vou Orar Por ela Você Entendeu Aí Ele 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 pode Usar Irmãos Ele pode Usar Em mais Ele pode Controlar Pode Falsificar Uma cura Ele pode Assustar Pessoas Como a gente Já Viu Ele é Chamado Também De Apolion O Destruidor Ele Destrói Ele destrói Uma vez Irmãos Me chamaram Em casa Pra mim Orar Pra um Motoqueiro Motoqueiro Ele tava Na casa dele E ele Estava Estava Endemoniado A pessoa A pessoa Que me Chamou Em casa Falou Assim Pastor Por favor Vai lá Em casa Porque O demônio Pegou Um rapaz Lá Daí Eu fui lá Ele tava Sentado Na poltrona Assim Daí quando Cheguei Perto O demônio Falou Assim Eu vou Destruir Ele Vou Matar Ele Vou Acabar Com Ele Quando eu falei Você não vai Acabar Com Ele Você não vai Matar Ele Não Vai Embora Aí depois Eu Conversei Com o Rapaz E ele Dizia Assim Pastor Eu não sei O que Acontece Aconteceu Comigo Eu tô Andando Com a Minha moto De repente Vem uma Vontade Assim De eu Me jogar Debaixo No caminhão Então Ele tem Ele faz Isso Irmãos Ele faz Isso Por isso Ele é Chamado De apolião De destruidor Porque Ele lança Esses pensamentos Na mente Das pessoas Por isso Ele é Destruidor É assim Que ele Está Agindo Por isso Ele também É perseverante A sua Perseverança É para A morte É para A destruição Agora Eu quero Encerrar Com você Abra sua Bíblia Em Mateus 12 Mateus 12 Verso 43 Mateus 12 43 Veja o que A Bíblia Diz É uma Pequena Parábola Mas muito Interessante Mateus 12 43 É uma Parábola Que Jesus Contou Ele diz Assim Quando um Espírito Imundo Sai de um Homem Ele vai para Onde Passa Por lugares Áridos Procurando O que Descanso O que Que a gente Pode entender Aqui Que enquanto Ele está Numa Pessoa Ele está Bem Aí você Pergunta Pastor Por que Ele entra Nas pessoas É como Uma forma De Descansar Aí quando Ele sai Quando Jesus Expulsa Ele Da pessoa Ele Anda por Lugares Áridos Procurando Descanso Aí ele Encontra Provavelmente Não Como não Encontra Próximo Versículo 43 Diz Voltarei Para Casa De Onde Eu Saí Ele Não Esquece Ele Se Lembra Voltarei Para Casa De Onde Saí Aí o Que Acontece Chegando Ele Encontra A Casa Desocupada Ou Seja Ele Saiu Mas Mas A Pessoa Não Preencheu A Casa Está Varrida Está Adornada Está Limpa E Aí o Que Ele Faz Versículo 45 Então Vai E Ele Traz Consigo Outros Sete Espíritos Piores Do Que Ele E entrando Passam a viver Ali E E o Estado Final Daquele Homem Torna-se Pior Torna-se Pior Do que O Primeiro Assim Acontecerá A esta Geração O que Perversa Que Não Preenche A Casa É isso que Jesus Está Dizendo Então O que Que Nós Aprendemos Aqui Esta É uma Pequena Parábola Que É Ou Que Há Três Coisas Que Os Demônios Gostam Primeiro Ele Gosta Do Negócio Vazio Jesus Ao contar Esta Parábola Estava Advertindo As Pessoas De Seu Tempo Que Não Ficassem Neutros Em Relação A Ele A Pequena Parábola É Sobre Os Demônios Que Saem E Voltam Pois A Casa Está Vazia A Casa É O Coração É A Linguagem Dos Demônios A Vida De Uma Pessoa É A Sua Casa A Casa É O Coração Do Homem Aquele Que Alcançou Algo De Deus Ou Teve Uma Experiência Com Deus Deve Procurar Crescer Na Fé E Nunca Ficar Vazio Você Sabe Por que 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 O Pastor Chama Você Para O Discipulado É Para Encher Você De Deus Sabe Sabe Por que 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 Pastor Chama Você Procura Oração Para Estudar Bíblia Para Você Estar Na Igreja Para Você Estar Envolvido Para Você Crescer Para Não Ficar Neutro Para Não Ficar Vazio Para Encher Das Coisas De Deus Quem Permanece Vazio Está Como Se Diz Do Jeito Que O Diabo Gosta Já é Conhecido Aquele Provérbio Popular Que Diz Mente Vazia Oficina Do Diabo Pessoas Desocupadas Tendem A Fazer Coisas Inconvenientes Mas Quem Está Ocupado Fazendo O Que Deve Não Tem Tempo Para Fazer O Que Não Deve Já Prestou Atenção Quando Você Sai Na Assim Além Nas ruas De Curitiba Mas Parece Que No Centro Da Cidade E Você Vê Aqueles Meninos Nas Esquinas Pedindo Gojeta Pedindo Fazendo Um Negócio Usando Drogas São O que? São Pessoas Vazias E Que Tentam Preencher Esse Vazio Com As Drogas Com A Violência Com Roubo E Todo Tipo De Maldade O vazio É Muito Perigoso Irmãos Aqueles Que Não Se Ocupam Com Algo Bom Ficam Sujeito Aos Demônios Tornando-se Pessoas Problemáticas Para Família E Para A Sociedade Olha o que Está Escrito Em Marcos Capítulo 9 25 Vamos Dar Uma Olhada Nesse 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 Texto Marcos 25 Quando Jesus Expulsa Um Demônio Do Moço Jesus Expulsou Um Demônio De Certo Menino Ele Disse Espírito Mudo E Surdo Eu Te Ordeno Que Deixe O Menino E Nunca Mais Entre Nele Olha A Preocupação De Jesus E Olha Que Coisa Interessante Irmãos O Pastor O Benerim Ele Diz Que Esse Espírito Mudo E Surdo É Um Dos Espíritos Terríveis Mas Olha Que Coisa Interessante Olha Que Coisa Interessante Esse Menino Ele Era Jogado No Fogo E Na Água Lembra Da Escrito Aí Jesus Antes De Expulsar O Demônio Jesus Chega Para O Pai E Diz Assim Desde Quando Isso Acontece Desde Quando Ele Está Sofrendo Aí O Pai Diz Assim Desde Quando Ele Era Menor Jesus Fez Um Mapeamento Jesus Perguntou Desde Quando Ele Está Sofrendo Desse Jeito Desde Quando Esse Demônio Entrou Desde Quando Que Essa Porta Teve Aberta Desde Quando Era Mas Olha Que Coisa Interessante Irmãos O Menino Parece Que Ele Sofria Ou De Epilepsia Tipo De Uma Doença Epilepsia Jogava Ele As vezes Imagina Como É Que Não Estava O Corpo Desse Menino Imagina Irmãos O Cuidado Que Esse Pai Tinha Que Ter Que Esse Menino Não Se Um Poço Sei lá Onde Ora Ele Era Lançado No Fogo Já Devia Estar Tudo Manchado Tudo Coisado Aí Jesus Diz Para Ele Interessante Espírito Mudo Surdo Sai Dele Eu te Ordeno Que Deixe E Nunca Mais Entre Nele Ou seja Jesus Não Deixava Espaço Para Que O Diabo Desfizesse A sua Obra Jesus Poderia Ter Dito Assim Sai Dele Como Ele Fez Mas Nesse Caso Aqui Ele Disse Sai E Nunca Mais Entre Jesus Estava Fechando Qualquer Porta Por Que Porque Os Demônios Poderiam Entrar De Novo Você Está Entendendo Diga Amém Amém Então Pela Parábola Jesus Os Demônios Gostam De Vazio Ok Amém Os Demônios Também Gostam De Recaídas Uma Outra Coisa Então Que Eu Vejo Aqui É Que Eles Gostam De Recaídas O que É Que Ele Diz Voltarei Para Minha Casa De Onde Saí Alguém Que Foi Liberto Mas Não Toma Os Devidos Cuidados Pode Ter Recaída E Seu Estado Se Torna Pior Do Que O Primeiro Por Que Pastor Que Eles Gostam De Recaídas Pois Acham Que O Arrepedimento E O Caminho De Volta A Deus Fica Mais Difícil Ele Vai Dizer Não Você Não Tem Mais Perdão Jesus Já Fez O Que Pôde De Você Você Não Vai Conseguir Mais Sair Dessa Recaídas Por Isso Que Uma Libertação É Como Limpar Uma Casa Você Vai Cômodo A Vai Limpando Vários Tipos De Sujeira De Pecados Os Demônios Que Estão Ali Impregnados Por Causa De Tal Pecado Eles Dizem Voltarei Para Minha Casa De Onde Saí Sabe O que Está Dizendo Nesse Versículo Também Está Dizendo Exprime A Esperança Dos Demônios De Voltar A O Território Antigo O Perdido E Terceiro Eles Gostam Então De Vazio Recaídas E De Indecisão Diga Comigo Vazio Recaídas E Indecisão Ele Diz Assim Voltarei Para Minha Casa De Onde Saí Ele Está Dizendo Que Aprecia Pessoas Indecisas Que Não Se Definem Rapidamente Por Jesus E Já Se Falaram Que Indecisão É Uma Decisão Aliás Pior Do Que A Decisão Por Que Porque As Pessoas Dizem Assim Eu Vou Eu Vou Mudar Passou Um Dia Eu Vou Mudar Eu Vou Dar Um Tempo Mas Enquanto A Pessoa Está Dizendo Isso É Impossível Manter A Mente Aberta Na Verdade É Impossível Quando Uma Pessoa Diz Que Vai Dar Um Tempo O Diabo Imediatamente Tira Da sua Mente A semente Do evangelho Que poderia Produzir Algum fruto Por Por As Pessoas Estão Postergando Chama-se Isso De Procrastinação Que É O Pecado Dos Nossos Dias Deixar Para Depois Deixar Para Amanhã Muitos Perdem A Oportunidade De Mudar Suas Vidas As Coisas De Fazer O Que É Certo E Deixar O Errado A Indecisão Eu Quero Finalizar Mesmo Contando Aqui Uma História Uma Ilustração De Um Moço Que Teve Um Sonho Talvez Alguns Aqui Já Porque Eu Já Falei Isso Em Algumas Outras Vezes De Um Moço Que Teve Um Sonho Ele Sonhou E Ele Se Viu Em Cima De Um Muro Ele Se Viu Em Cima De Um Alto Muro A Sua Perna Estava Para Um Lado A Outra Perna Estava No Outro Lado Do Muro E Ele Estava Entre O Céu E O Inferno E Ele Estava Ali Em Cima Do Muro Olhando Para O Céu E Olhando Para O Inferno E Estou A Conta Que O Pessoal Do Céu Dizia Para Ele Ei Ei Rapaz Desce Daí Passava Outro Ei Rapaz Vem Aqui Com A Gente E Daí Ele Olhava Para O Inferno Ninguém Falava Nada As Demônios Passaram Para Lá E Para Cá E Ele Olhava Para O Céu Ei Cara Desce Daí Ele Ficou Intrigado Ele Olhou Para Os Demônios E Ei Calma Um Piquinho Me Diga Uma Coisa O Que Está Acontecendo O Pessoal Do Céu Está Dizendo Para Me Descer Eles Estão Me Chamando Não Param De Me Chamar E Vocês Não Falam Nada O Que Que É Ele Disse Assim É Que O Muro É Nosso O Muro Da Indecisão É Nosso Por Isso Que Indecisão Já É Uma Decisão Então Irmãos É Maravilhoso Nós Estarmos Aqui Porque Nós Estamos Enchendo O Nosso Espírito Amém E Eu Quero Fazer Uma Oração Com Você